Bom galera, nesse vídeo vou explicar sobre cramplei, que na verdade não é uma técnica, e sim uma situação. Quem se lembra de quando atingiu o Fox Attack em Street Fighter 4? Em que o oponente caia de joelhos depois de receber o Fox Attack. Em Street Fighter 4, temos o estado cramplei, depois de atingir o Fox Nível 2, ou o Fox Attack Nível 3. Em Street Fighter 5, não temos mais o Fox Attack, mas temos todas as mecânicas existentes no Fox, distribuída para determinadas técnicas ou exclusivas para alguns personagens. Por exemplo, temos a armadura do Focus na skill de Zangief. Temos um carregamento com Dash, na skill de Jui. Temos um carregamento que deixa o oponente vulnerável mesmo se defender na skill de Alex, na V-Trigger de Alex. Temos um Shoryuken com FADC no V-Trigger de Ken. E como não podia faltar, temos também o Crumpler. Essa situação que o oponente fica de joelhos depois de receber determinado golpe. No vídeo que explico sobre o Crush Counter, comento sobre os 6 tipos que temos dessa técnica. Um deles deixa o oponente em estado cramplei, caindo de joelhos. Alguns personagens deixam seu oponente em cramplei, com seu Crush Counter. Outros deixam o oponente nesse estado com golpes especiais. Mas o que quero explicar é o que é esse estado cramplei. Quando o oponente está de joelhos no estado cramplei, ele não está mais no chão, e sim no ar. Vou explicar. O estado cramplei deixa o oponente com frames aéreo, como o backdash, por exemplo. Caso não tenha visto ainda o vídeo que explico sobre o backdash, recomendo assistir para entender como funcionam esses frames aéreos. Sendo assim, quando o oponente está vulnerável nesse estado, temos que considerar que ele esteja no ar. Pois qualquer golpe normal que usarmos irá resetar o oponente. Igual como acontece quando acertamos o oponente no ar. Vejam só. Com o Crush Counter. E agora com o oponente no ar. Da mesma forma. Por esse motivo, um agarrão normal não irá funcionar, já que o oponente está no ar. Porém, se eu utilizar um Crush Counter que não vai dar cramplei, um agarrão funciona normalmente. Porém, se eu der cramplei, o agarrão vai uifar, porque é como se o oponente estivesse com frames aéreo. Então, é necessário ter esse conhecimento de que, quando deixar o oponente em estado do cramplei, será como se ele estivesse no ar. Espero que tenham entendido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E falou! Qualquer dúvida, deixe nos comentários. O que é isso?